Música Prepara a função, 5 segundos É um lugar, não é um lugar Vamos embora, vamos embora Inimigo, não é um lugar Inimigo, indo para lá Movimentação, inimigo do machado Inimigo, ele está indo na A.O. Faz sorte na próxima vez Vem, inimigo ativo Inimigo, não é um lugar Você não me acertou Cuidado, a área está ficosa Tem dois indivíduos aqui, gente Fica tranquilo, está tudo no controle Tem reforços chegando na área Ameaças na área Ah, mentira Boa, boa, boa Caralho, tentei, mas O cara é brincado Aqui a bala come, aqui que é bom Inimigos avançando Inimigos avançando A colega está recomeçando Muito bem Dois aqui, tem dois aqui Inimigos avançando Poxa Tô indo Ai, cadê? Munição aqui Luiz, tem uma melhoria de campo ativo aquí Tem dois ali, eu não marquei Tô indo Inimigo descendo, da área E olha o que tu fez na vida pra entrar aqui no nosso meio Na frente Aqui ó, tá marcado aqui Não é um só não, vamos que não é um só não Sim, sim, sim Achei Mais um É dois, é dois, tem um no telhado Eu tô venerado rapaz Eu vou deitei Atoque de oceiro aliado a caminho Vai correr Ameaças na área Máscara de carro, vai cá Vamos lá, eles mobilizaram o inimigo descendo na A.O. Movimentação A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui Porça, se libera, essa pancela é uma arma A gente interceptou a rede inimiga Acha as estações de transmissão deles e pegue a inteligência antes que derrubem a gente. Concha aí, na caja estamos... 2, 8. O que é isso aí? 3, na caja 3. Indo pra lá. E o Dromo está levantando. Chave aqui. Área marcada. Banda! Entendi. Fênix 2, 3. Soldado inimigo chegando na área. Estou indo! Tem reforços chegando na área. Estou vendo um inimigo. Peraí, peraí. Inimigo marcado. Movimento inimigo. Ô, louco. Inimigo marcado. Estou vendo um aqui. 3 raízes. Temos um inimigo aqui. Onde você está? Inimigo descendo na A.O. Os inimigos estão na área. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Inimigo aqui! Meu Deus! Atira no inimigo! Vant-R hostil ativo. Seu colega está mobilizando. Bande inimigo na área. Inimigo abatido. Alí tem um! Ali tem um! Ali tem um! Ali tem um! Ataque de você aliado a caminho! Pode morrer geral não hein! Calma hein! Vamos acalmar, tá cheio de maluca aí, tá cheio de maluca aí, tá cheio de maluca aí, e aí rapaziada, marca aí onde que a gente vai Porra Vindo pra lá Última estação de transmissão offline, aquela inteligência já é A liquidação está ativa, os preços da estação de compra foram ajustados Inimigo descendo na área, de olho no céu. Põe um pra cada lado, tem que gerar um junto, cuidado. Tem que dar um inimigo aqui. Preciso de munição de médio calibre. Jogaram a granada, calma. Vante inimigo ativo. Preciso de médio calibre. Tem ninguém. Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. Vante inimigo no ar. Tem ninguém. Você está perdendo o terreno. Inimigos avançando. Inimigo descendo na A.O. Pulou um aí. Aí. Não tem bala, gente. Tem que vazar, não tem que vazar. Vamos atravessar, vamos atravessar, vamos atravessar. Vamos para lá. Vamos geral, vamos geral. O cara lá. Cuidado, é da minha filha. Vindos pra lá. Vida de superção ativada. Tchau. Temendo da honra. Vida de dormido. Cara de dormido. daqui daqui o caralho, o caralho, o caralho agora é tudo nada só atira em mim pra cá doido me salva aqui me salva aqui rápido saí, jogou muito jogou muito caindo ali caindo ali fã de inimigo ativo movimento inimigo preciso de médio calibre caindo ali tem caixa de munição? eu to sem colher, eu tirei o rapaziada também to sem tome um tiro cadê a rapaziada? marcando inimigos salva aqui cadê me salva aqui aqui rapaziada rápido caralho atira vai, 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 corre tem 3, tem 3 25 retuzis não dava, não dava ali pra ir relatório Vamos lá, vamos lá, vamos lá.